50% dos sorteados no programa Minha Casa Minha Vida de Cuiabá entregaram os documentos necessários para obter o imóvel. O prazo final termina nesta quarta-feira. Para garantir a permanência no processo e a obtenção de uma das 1.264 casas oferecidas no residencial Nico Baracate 1, 2 e 3, os sorteados têm até hoje para entregar a documentação. As 1.896 famílias contempladas, inclusive as 632 que compõem o cadastro reserva, devem entregar todos os documentos que comprovem as informações fornecidas durante a inscrição no programa, que foi realizada de forma autodeclaratória. Os documentos que devem ser originais, acompanhados de uma cópia, precisam ser entregues nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. O prazo termina hoje. Quem não apresentar a documentação hoje será excluído e nós iremos chamar as pessoas que estão no cadastro de reserva. Quando nós fizemos o sorteio das 1.264 unidades, foram sorteadas também 50% deste número como cadastro de reserva para substituição das situações de não cumprimento dos requisitos do programa e a apresentação de documentos é um deles. Prazo para entrega das casas agora? Prazo para entrega das unidades, de acordo com a Secretaria de Habitação, é o mês de janeiro de 2016. Obrigado. 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 Obrigado.